Bom, chegou a hora de a gente ouvir o doutor Marcos Lisboa, que é presidente do INSPER e também é secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Por favor, doutor. Bom, Celso, obrigado aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, deixa eu começar fazendo um elogio ao meu amigo Bernard Api. Bernard está nessa agenda aqui há 15 anos, incansavelmente tratando um tema difícil, complicado, estudando os detalhes. Mas, para mim, é um privilégio partilhar da amizade com Bernard e todo o trabalho que tem feito ao longo desses anos. Não é uma agenda simples, essa é uma agenda extremamente complexa. E, vamos combinar, o Brasil não é um país pobre à toa. A gente faz muito esforço para ser pobre. Olha o nosso sistema tributário. A gente não acha que tem um sistema tributário como a gente tem e o país vai virar a de da marca. Não vai. Vai ficar Brasil. O sistema do nosso tributário é de um nível de complexidade, detalhamento, confusão, que apenas viabiliza os interesses miúdos de grupos de interesse, cada um tentando obter um benefício particular. E, nisso, cria-se o caos. E aí a culpa não é do governo. A culpa é do setor privado. O setor privado fica operando as peradas do sistema tributário, cada um tentando pagar um tributo diferente, tendo uma regrinha específica. E o fisco não ajuda, porque também fica atrás de cobrar disso, daquilo. Aí quer cobrar ISS de leasing. Aí o leasing vira o valor do automóvel. E dá o caos que dá. Deixa eu enfatizar isso. Nós não somos pobres por acaso. O Brasil é pobre porque nós fazemos um esforço imenso para continuar pobre. Uma empresa no Brasil pode ter 10 mil regimes tributários diferentes. Só repetir. 10 mil regimes tributários diferentes. Só o manual de regras do PIS-COFINS tem 1.800 páginas. Sem contar o manual de regras de cada um dos regimes do ICMS dos diversos estados. Tem gente que paga no regime cumulativo, tem que paga no não cumulativo. Aí tem o que não cumulativo, que gera crédito para o cumulativo. É um caos. É um caos. Vamos pegar barrinha de cereal com chocolate. É chocolate ou barrinha de cereal? Porque faz diferença. Se é chocolate ou regime tributário. Se é barrinha de cereal, é outro. O pão francês, qual regime tributário? Depende. Ele está inteiro ou está moído? Se ele está inteiro, é um regime tributário. Se ele está moído, é outro. E a gente precisa do STJ para resolver essa questão. Devolver crédito tributário e nem falar. Isso aí, esquece. É um pesadelo. É um pesadelo. Ninguém consegue receber. E quer má notícia? Se você discutir com o FISCO, quem vai julgar você vai ser o FISCO. Não é esse o desenho do CARF? A maioria, e o voto de qualidade já é dado pelo FISCO? Mas quem vai discutir com o FISCO? Essa agenda tributária pode demorar. Ela pode ser confusa. Ela pode tomar tempo. Tudo bem. Vamos continuar pobres mais tempo. O país vai continuar mais pobre. Eu não aguento mais ficar explicando para dirigente estrangeiro o passivo tributário das suas empresas no Brasil. porque ninguém entende. Ninguém tem o passivo tributário que o Brasil tem. Não existe isso em outro lugar do mundo. Da mesma maneira que qualquer país do mundo vai ter aí milhares, dezenas de milhares de ações trabalhistas, em nenhum lugar do mundo tem empresa que tem no seu balanço um passivo tributário de dezenas de bilhões de reais. Vamos entender o seguinte. Nós somos tortos. Isso não existe em outros países. Eu acho que tem vários aspectos do sistema tributário que têm que ser reformados. Acho que, em primeiro lugar, antes de mais nada, é preciso que os casos tributários sejam julgados por um tribunal independente. Não dá para o CARF continuar a ser o CARF. Não dá para ter a Receita julgando os casos contra a Receita. Por que não fazer uma coisa similar ao CARF, um tribunal independente com mandato? É uma lei simples. Nomeia pessoas, juízes, mandatos de quatro anos, independente, não tem vínculo com o Estado privado, nem com a Receita. E eles vão julgar os casos. É um CARF para julgar temas tributários. Aí o contribuinte pode arguir, ter tranquilidade que, de fato, o juiz é independente. E vamos combinar? O judiciário deveria ser independente. Eu acho que a questão tributária deveria se pautar, e aqui eu concordo integralmente com o Bernardo, com o Isaías, com o Eurico, por um princípio republicano. O regime tributário deveria ser o mesmo para todos. O mesmo regime tributário para todos. É a regra. Por que não ser assim? Se o regime tributário é o mesmo para todos, acabou o conflito. Não tem a disputa, não, veja bem, o meu ponto é inteiro, o meu ponto é moído, a minha barra tem mais cereal, tem mais chocolate. Acabou o conflito. É o mesmo regime tributário para todos. Simples. Como é o IVA, por exemplo, na Nova Zelândia? Talvez seja o lugar mais arrumado do sistema tributário. Como é que é o imposto de valor adicionado? É fácil. Pega faturamento, tira salários, juros e lucros fora, demais despesas, e o alíquota é igual. Todo mundo paga imposto. Receita, menos todas as despesas, à exceção de juros, salários e lucros. Alíquota é igual para todo mundo. O comércio paga a mesma alíquota, a indústria, a agricultura. No Brasil, não. No Brasil, o agronegócio não quer pagar imposto. O comércio também quer alíquota favorecida. E aí começa o caos que vocês vivem nas criterias de fazenda. Eu acho que se a gente estabelece um princípio republicano, a regra tributária deve ser igual para todos os setores, fica difícil arruir contra. É difícil, inclusive, ir no judiciário contra. É a mesma regra. Por que você vai favorecer Antônio e não João? Qual é a justificativa para isso? É claro que tem setores que vão perder. Porque tem setores privilegiados atualmente. Mas vai ser difícil se arruir contra. Todos deveriam pagar pela mesma regra tributária. Um IVA, simples, alíquota é igual, para todo mundo. E distributação no destino. Não vamos inventar essas regras malucas do Brasil. de origem. Não existe manual que isso seja razoável. Tributação é sempre no destino. Tem o desafio da transição. E aqui, deputado, eu concordo com o Bernard. A transição é complicada. Porque o nosso sistema é tão torto, é tão complicado, que ninguém sabe o que vai acontecer nessa mudança. Ela pode gerar um caos. no país da meia-entrada, ninguém sabe o que acontece quando virar um país normal. O tranco pode ser grande. Por isso, eu acho que a transição tem que ser muito cuidadosa. Eu gosto da ideia de ter um período de experimentação, uns dois anos para entender o que é o nosso sistema. A minha única provocação para vocês, que estão discutindo isso diariamente, e Isaías, Bernal, Eurico, entendem muito mais da questão tributária do que eu entendo, seria, se não seria viável, ter um regime de conta gráfica para a transição. Deixa eu explicar por que isso. parte do caos que as nossas empresas vivem, parte do que muita gente deixa de investir no Brasil, é porque ninguém sabe a regra tributária. Não tem nada mais comum do que empresário virar e falar assim, e aí, o que eu faço? Eu montei uma fábrica, tinha um regime tributário. Um ano depois, mudou. Mudou. E aí? O meu plano de negócio, como é que eu vou explicar para o meu acionista? Não? Tem muita gente pensando em ir embora do Brasil. Muita gente. O país está voltando, a economia está acertando, vamos ter um bom ano no ano que vem, a política monetária funciona, seguir o livro-texto funciona. O governo anterior teve várias medidas criativas. Pois bem, fracassaram. O novo governo resolveu não ser criativo e fazer um ajuste fiscal. Olha que sorte. Deu certo. Em várias atividades da vida privada e pública, menos criatividade é melhor do que mais. Mas o nosso histórico não é bom. O nosso histórico não é bom. Porque todo ano muda a interpretação da receita, todo ano muda a regra tributária, e as empresas estão penalizadas por isso. Elas deixam de investir por causa disso. Empregos deixam de ser gerados por causa disso. Como é que nós podemos fazer uma transição que dê de saída a segurança para as empresas de que a regra tributária de que a regra tributária é nova, que acabe com essa confusão, com essa dúvida? Então, uma provocação que eu deixo aqui, e aí é o meu... Enfim, o trabalho duro eu deixo para o Bernardo, o trabalho fácil eu deixo comigo. Eu só vou dar a ideia e aí como é que põe-se de pé é outra história. Será que não daria para colher os benefícios de uma reforma tributária desta maneira? em que, desde saída, passados os dois anos de implementação, já valesse o novo regime tributário muito mais simples. Pegou faturamento, tira despesas, exceção de juros, lucros, e aluguéis, salários. Aluguéis é sempre um termo controverso se entra ou não, mas, enfim, faz um imposto simples, ali que está igual para todo mundo, benefício. para a transição, vamos considerar como é que é a diferença entre o regime antigo para cada empresa e o regime novo na experimentação. Quando pensa em experimentação, compara-se. Olha, no regime novo você está pagando tanto, no regime antigo você pagava tanto. E aí cria-se uma conta gráfica para fazer a transição em 10, 12 anos nesse período. se o Samuel está com dúvida. Não entendi. É o seguinte, vamos lá. Vamos lá. Você pega... Fica melhor. Vamos lá, vou explicar melhor então. A vantagem de ter o irmão do outro lado da mesa. Vamos lá. Você pega no... Você faz uma experimentação com o novo tributo durante dois anos que é a proposta do Bernardo. Nesse período, você olha quanto que a empresa pagava no regime antigo vis-à-vis o quanto que ela paga no regime novo. tudo bem? Bom, quando botar de pé a transição, a empresa passa a pagar pelo regime novo. Novo. No regime simples, que não tem mais confusão tributária, não tem mais arruizões, não tem mais controvérsia. Tudo bem? Mas, ela recebe ou paga mais tributos num regime pró-rata do que ela pagava inicialmente. ela pagava inicialmente 10, o regime antigo. No novo, ela vai pagar 6. Quando muda o regime, ela não passa a pagar automaticamente 6. Ela paga no começo 10, aí depois 9, depois 7, depois 5, aí chega a 6. a transição do Bernardo. A ideia seria o seguinte, a transição do Bernardo, vai lá. A transição do Bernardo, ela é, você vai reduzindo progressivamente o imposto antigo e aumentando o novo. Os 5 impostos antigos. Isso, e começando o novo. A minha proposta é, começa com o novo de saída. De saída. Só que o pagamento de impostos vai ser ponderado numa conta gráfica, começando com muito antigo e pouco do novo. O novo vai crescendo, então a receita faz a compensação. No regime novo, você tem que pagar 10, mas faz a compensação. Você tem a conta gráfica para compensar. Qual é a vantagem disso? Do ponto de vista prático, é igual a proposta do Bernardo. Agora, não tem mais o imposto antigo que dá todo o questionamento do tributário. Ou seja, você vai fazer do ponto de vista contábil, a transição do Bernardo, da CIF, mas do ponto de vista jurídico, uma transição de cantar. Exatamente. É essa a ideia. Já começa com o novo. Está? Está? Não, não, mas o problema é o seguinte. É igual ao do Bernardo. Na do Bernardo já existe. Do CICIF. Está? Do CICIF. Na aeroposta do... CICIF está no pé do Isaías aqui, do Eurico. Na aeroposta dele, já existe isso. Já existe isso. O que eu estou propondo é você faz a transição numa conta gráfica, mas a regra nova para todos os impostos já é a nova. Mas você vai ter que manter os dois departamentos tributários na empresa para calcular o imposto do TN? Não, não, não. A mera aposta, não. Só o novo. Como é que vai fazer a... Não, nos dois anos, nos dois anos de transição, você calcula, a sua empresa, ela, na regra nova, pagava 10. Na antiga, ela pagava 5. Isso. Aí você faz uma regra porrata para ir do 5 para 10 em 10 ou 12 anos. Acabou. Acabou o imposto antigo. Eu estou propondo exatamente dar a conta da sua preocupação. Não tem mais imposto antigo. No dia seguinte, acabou o imposto antigo. você pagava 2, agora vai pagar 10. Você vai fazer uma transição de 2 para 10 em 12 anos. E aí é uma conta simples de ser feita. Ficou claro ou não? Não? É, então... Bom, está bom. Marcos. Marcos, Marcos, Marcos. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos fechar isso. Criar confusão aqui. Está bom. Bom. A gente pode depois abrir no final. Minha sugestão, vamos pegar esse tema e no final a gente faz uma discussão em cima dele. A ideia é boa conceitualmente e operacionalmente quase impossível. Então, esse é o problema. Esse é o grande problema. Então, a gente vê as coisas que ficam bonitas no papel e na prática não funcionam. É, vamos dar isso só. Vem aqui para... Vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa que acabou de fazer um investimento. Vai começar a operar no primeiro ano do novo sistema. Ela não tem um histórico passado para poder comparar, para poder fazer... Só para dar um exemplo. Só para dar um exemplo. Segundo, a empresa usa um monte de mecanismos que ela tem que temporariamente ela consegue baixar a carga dela. Porque é uma coisa que ela pode fazer de uma só forma, mas ela concentra nesse período de referência que eu vou usar para poder ter o benefício da diferença entre o sistema... Eu jogo a carga do sistema antigo para baixo para poder ter um benefício na entrada do sistema novo. Terceiro, quem vai definir qual é a carga que era devido no sistema antigo ou novo? É a empresa ou é o fisco? Só para colocar uma questão para você. A ideia é boa, mas a ideia conceitualmente é boa. Agora, para mim, operacionalmente, ela é inviável. Só para concluir, então, eu não quero que a minha provocação aqui atrapalhe a discussão do que é fundamental. Eu acho que é só uma provocação para ver se a gente conseguia sair mais cedo do estrago que é causado pelo sistema tributário atual. O sistema tributário atual é ótimo para nós, economistas, contadores e advogados. Só é péssimo para o país. Então, é só uma maneira de agilizar essa transição. Se não der, mas, de novo, o importante não é isso. Eu acho que o importante é qual é o ponto de chegada. Nós não fizemos a reforma tributária quando era viável há uma década atrás. E o país ficou mais pobre por causa disso. Nós estragamos o país ao não ter feito a reforma tributária há 10, 15 anos. Vamos combinar com o norte, e o norte é um IVA simples com regras iguais e todos deveremos pagar segundo a mesma regra tributária? Essa é a questão. Daí, como implementar os detalhes e fazer a transição, eu acho que é um tema muito menor que a gente pode resolver. Obrigado. O Marcos, o debate, realmente, você é bom de debate. Você cria um caso tremendo. O Marcos, o Marcos. Legenda Adriana Zanotto